João, tem mais informação, querido? Tem mais informação sim, viu, Pitoli? Inclusive, eu queria falar um pouquinho desse cenário internacional conturbado que a gente está acompanhando, né? O Ministério das Relações Exteriores afirmou, em nota publicada ontem, domingo, que o governo brasileiro acompanha com grave preocupação a escalada de tensões no Líbano e em Israel, ocorrida neste domingo. O Itamaraty também afirmou que desencoraja fortemente que brasileiros viajem para a região neste momento e que está orientando a comunidade brasileira no Líbano pela internet e pelas redes sociais da Embaixada Brasileira em Beirute. O Exército Israelense ordenou bombardeios no sul do Líbano no domingo, após identificar planos para uma ofensiva do grupo extremista Hezbollah contra o país. Como resposta, Pitoli, o Hezbollah, que é um grupo apoiado pelo Irã, lançou um ataque em larga escala contra Israel, que declarou estado de emergência. Abre aspas. O governo brasileiro acompanha com grave preocupação a escalada de tensões observada na última madrugada no Líbano e em Israel, com ataques israelenses contra alvos no sul do Líbano e lançamento de foguetes pelo Hezbollah contra o território israelense. O Brasil conclama todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção a fim de evitar a intensificação de hostilidades na região e o alastramento do conflito para o restante do Oriente Médio. Fecha aspas. Isso é o que diz o Itamaraty em nota. Só para complementar, esse final de semana, Pitoli, foi bastante conturbado nessa questão entre Israel e Líbano. No domingo, o Exército de Israel disparou bombardeios aéreos que considerou preventivos contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano após detectar esses planos que eu disse para uma investida significativa no território israelense. Depois disso, como resposta, o Hezbollah, considerado um grupo terrorista por diversos países, como Estados Unidos, França, Alemanha, afirmou ter iniciado a primeira fase de um grande ataque contra Israel, disparando 320 foguetes e drones, atingindo 11 locais militares do país. Isso, esse ataque, essa resposta do Hezbollah, fez com que o ministro da Defesa de Israel, o Iov Galante, decretasse um estado de emergência de 48 horas em todo o país, começando às 6 horas da manhã do domingo. Vôos também foram suspensos no aeroporto de Tel Aviv. Algumas companhias aéreas, Pitoli, como a Air France e a British Airways, cancelaram todos os voos para aquela região. O governo dos Estados Unidos, assim como o Brasil, também pediu para que os cidadãos evitem viajar para a região. E a gente acompanha essa escalada, a mídia internacional noticiando bastante sobre isso. Olhos atentos para o Oriente Médio. Sem dúvida, agora, o Brasil não fala sobre os brasileiros em Israel porque ali não está. O Lula é persona não grata, o Lula abraça Hamas, o Celso Amorinho, mesmo que defende Nicolás Maduro, defende Hamas. É um grupo político, é só um grupo político que invadiu, matou 1.400 inocentes naquele 7 de outubro, mas é só um grupo político. Infelizmente, o Brasil não está mais em Israel como deveria estar porque temos hoje uma diplomacia, temos hoje um Celso Amorim, para mim, o ministro das Relações Exteriores, de fato, fazendo o que está fazendo. Veja, estão orientando, não viajem para a região, em especial para Beirute, para o Líbano. E os brasileiros que estão em Israel? Lula, você é persona não grata, mas e os brasileiros que lá estão? têm o desejo de sair? Querem ficar? O que pensam os brasileiros que estão agora em Israel? Ou vão desprezar, porque ali estão? Vão desprezar? É mais ou menos assim, prendeu é bolsonarista que se lasque, que apodreça na cadeia. Está em Israel que se lasque, porque eu sou pessoa não grata aí. É dessa forma que a gente vai lidar na proteção dos brasileiros? Então nós temos hoje um governo pra petista, um governo pra canhota, um governo pra quem é de esquerda, pra quem é de direita que se lasque. Como, por exemplo, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Humanos de quem? De quem veste vermelho, é isso? Porque não é ministro de Direitos Humanos do Brasil, do brasileiro, de todos. É ministro dos Direitos Humanos de quem tem lado, e ao lado esquerdo. É isso mesmo? Então veja, quando vem a notícia, e eu acompanhei o João trazendo na íntegra a informação, me chama a atenção o seguinte, de olho e preocupados com os brasileiros no Líbano. Como se não existisse uma comunidade gigantesca de brasileiros que eu conheci em Israel. Mostra o tamanho do destempero, de como são desqualificados esses que cuidam da política, da diplomacia no Brasil hoje. É um absurdo o que está acontecendo. É um absurdo. Com relação a um ataque de Israel, prevenindo ações do Hezbollah em seu território. Eu já disse aqui que a agência da ONU, que deveria cuidar de uma zona desmilitarizada, ali na fronteira norte de Israel, com o sul do Líbano, essa zona desmilitarizada é respeitada por Israel. Eu vi. Eu vi. O mesmo, acho que são 15 quilômetros, de uma zona desmilitarizada. Do outro lado, onde estão os agentes da ONU, da agência que cuida... A Univa. Não é a Univa lá, João. A Univa é na Gaza. É o de refugiados, né, a Univa. Perdão, não é isso. Eu me esqueci o nome da agência. Mas, enfim... É da ONU. É tudo da ONU. Então, no território libanês, eles não respeitam os 15 quilômetros, usam das bases das agências da ONU, ou da agência da ONU, para disparar seus mísseis. Então, o que Israel está fazendo, mais uma vez, é lutando agora contra outro grupo terrorista, muito mais forte do que Hamas, que é o Hezbollah. E tudo isso, da parte da inteligência, na parte do armamento, tudo isso abastecido pelo Irã, que a gente recebe aqui com seus navios, no porto do Rio, financiado em grana pelo Qatar e também pela Turquia. Tudo, brother. Tudo, brother. Tudo, amiguinho. Então, o que nós estamos vendo hoje ali é Israel se defendendo. Mossad, que é a inteligência do Israel, já identificou. Seríamos atacados. Então, vamos para cima. Vamos para cima. Corretamente agindo. Agora, de novo, repito só para terminar, de que lado o Brasil está? Do lado do Hezbollah, do Hamas, do Irã. Não está em Israel. Não está preocupado com o brasileiro que está em Israel. É assim que a gente lida, infelizmente, com questões sensíveis, diplomaticamente falando. Obrigado.